Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Após dois meses e meio da sua inauguração, o prefeito Arthur Vigílio Neto anunciou que o hospital de campanha será desativado. Ele deixará de atender também a partir dessa segunda-feira pacientes com Covid-19. O hospital, que já atendeu 570 pessoas, atualmente até amanhã dessa segunda está com 46 pacientes. Segundo o prefeito, o hospital será desativado após o último paciente receber alta médica. Se você quer saber mais detalhes dessa informação, leia a matéria abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.